Gravando É porque em baixo eu vou ter que dar uma recorçada Vamos pelo chão É, vamos pelo chão Aí rapaziada, esse é meu brother Romeo Tamo junto Vamos descer a ladeira Pegar o bonde com as brabas Eu nem passei o fono aí Porque tava sem O negócio não é isso Saindo do trampo Graças a Deus Agora é nóis Descansar né Descansar um pouquinho Depois tem mais Tão, uma camada Vão ir para ver Vão ir para ver Tchau, tchau. 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 É? Não pode não? Vocês tem aí não? Vocês tem um galão aí? Não pode não? Não pode não? Não pode não? Não pode não? Já tá tendo um escoito. Você tá pegando o espetinho inteiro, né? Obrigado, irmão Deixa pra ele fazer uma... Uma garrafinha pede aqui? Deixa eu... Deixa eu pôr na... Na fotocólio, velho Tem que pegar o garrafo Parei no lixão lá, peguei a garrafinha E aí, vim, vim Vim, vim, vim Oita Tô, eu vou pôr coisa, dá uma bosta Como é que foi? Tava aí andando e já começou a ficar fraco, né? Não, mas também eu dei a cara da porra daquelas feridas ali, velho Ela tem tanto mais bocadinho, mas ela tem... Mas ela perde, né, velho Aí eu dei a cara da porra e eu boto aqui Vim, vim Vim, vim, vim Vim, vim, vim Aí, ó, já tá me socorrendo, cara Tá vendo? Vim, vim 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 Falando que é massa Vim Alô, moleque, cara Vim, vim Vim Olha lá Vim, vim Fazia até nasc désertar Vim Vamos lá. Vamos lá.